Angela Bismarck revelou a morte de seu filho único, Igor Filgueiras, após inalar fumaça de um incêndio há um ano. Em entrevista à revista Quem, a modelo contou que o jovem, que tinha 30 anos, estava hospedado em um hotel em Jacarepaguá, bairro do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 20 de janeiro de 2022. Ele brigou com o pai e, naquela noite, se hospedou nesse hotel. Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor, explicou. Igor era fruto do relacionamento da atriz com o instrumentador cirúrgico Antônio Collos Gonçalves e deixou uma filha, a quem a artista se dedicou no último ano. Já fui fazer exame de DNA, porque ela nasceu no período em que ele sofreu o acidente e faleceu, contou. Angela ainda explicou por que manteve a morte em segredo. Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia. Que sensacionalismo! Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim, afirmou. Fim do casamento. Além disso, ela disse não ter tido o apoio do ex-marido, o cirurgião plástico Wagner de Moraes, durante o luto. Ele não foi companheiro e solidário. Muito pelo contrário, chutou o balde e não respeitou este momento dificílimo na vida de uma mãe. É uma perda que não desejo para ninguém. Desejamos força em nossos sentimentos a Angela, nesse momento tão difícil. Um abraço e continue com a gente.